Muitas pessoas não sabem, mas era pra gente ter tido um filme da Batgirl ano passado em 2022 e como já era de se imaginar, a DC acabou cancelando o projeto quando já estava finalizado e pronto pra ser lançado pra gente nos cinemas. O filme começou na verdade sendo um projeto original HBO Max, ou seja, era pra ser um filme de orçamento menor que contaria pra gente a história da personagem Batgirl no universo do Batman do Michael Keaton que agora seria o universo principal devido aos acontecimentos do filme The Flash. Mas tudo acabou sendo cancelado no fim das contas, ainda mais quando entrou na direção do James Gunn tomando conta agora a partir de agora do DCU. E hoje eu trago pra vocês o roteiro vazado do filme que vazou pra gente na internet há um tempo atrás e vamos ver o que esse filme realmente era pra ter sido no passado. Então eu já quero pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal porque dá muito trabalho fazer esses tipos de vídeos aqui. Sem mais delongas então, bora partir pra mais um clássico vídeo do meu canal, Roteiros Vazados. O filme começa com Barbara Gordon ainda criança nas aulas de balé. Ela vê através de uma janela uma aula de artes marciais e com a sua memória fotográfica utiliza alguns dos golpes para derrotar um garoto mais tarde. A mãe e seu pai James Gordon discutem se ela deveria acompanhar o seu pai a uma patrulha e depois de muita discussão ele acaba aceitando. Mas durante a patrulha Gordon é quase morto por uma gangue que estava perseguindo, mas o Batman de Michael Keaton o salva, assim iniciando a tal admiração que Barbara teria pelo personagem. Mais tarde, o apartamento de Gordon está pegando fogo com sua esposa dentro, gritando. Ele tenta entrar pra salvá-la, mas uma explosão o faz nocautear. Barbara, ainda criança, consegue entrar e ver uma grande silhueta de um homem grande antes que desmaiasse. Anos mais tarde, Barbara agora trabalha como a secretária do departamento de polícia de Gotham. E o pai agora se encontra aposentado devido a um ataque cardíaco sofrido. Ela costuma ficar muito em casa para ajudar a cuidar dele, mas também passa o tempo com sua amiga Alicia e seu namorado Jason Bard. Enquanto isso, Ted Carson, que estava trabalhando em uma mercearia, é demitido por conta de seu temperamento. Ele tenta recuperar seu antigo emprego na família mafiosa Prezi, mas é rejeitado pelo chefe que está agora concorrendo a prefeito de Gotham. Carson, então, incendeia uma farmácia para comprar os remédios de sua esposa doente. E Barbara pinta o cabelo e vai a uma festa organizada por Bruce Wayne. Ela utiliza uma fantasia do Batman, enquanto James usa seu sobretudo com uma placa dizendo nudista em greve. Durante a festa, o mariposa assassina, interrompe e traz suas capangas para roubar Bruce Wayne. Barbara cai do teto e começa a lutar contra os vilões junto com Bruce, salvando sua vida. O mariposa escapa, mas é incinerado pelo vagalume logo em seguida que estava na lista de alvas de Brezi. Ele pega o corpo queimado do vilão e o leva até o seu antigo chefe, que acaba contratando ele. Barbara encontra sua amiga Lisa e pergunta para Barbara se ela tingiu o cabelo para ficar parecida com a Batgirl. Algumas outras pessoas aparentemente fizeram isso após a notícia da heroína na festa. E Barbara percebe que adora ser uma vigilante e salvar vidas. De volta ao departamento de polícia de Gotham, Barbara invade os armários de evidências. Durante essa visita, ela vê o bastão de arlequina do esquadrão suicida e o martelo de aves de rapina. E pega um velho batarangue do morcegão e também encontra a máscara da mulher gato da Michelle Pfeiffer de Batman Retorno. E a utiliza para fazer sua própria máscara como base. Tendo agora feito seu próprio Bat-traje, a Batgirl sai em patrulha pela primeira vez. Porém, ela é confrontada pelo próprio Batman que diz para parar e ser uma vigilante. E depois sai dirigindo em seu Batmóvel clássico. No entanto, Barbara consegue no meio tempo roubar a Grappling Hulk do personagem. E assim, ela começa a investigar o vagalume, pois ela acredita que o vilão foi o responsável pela morte de sua mãe. E no processo, ela acaba se apaixonando por Anthony Bressi, o filho do mafioso que estava concorrendo a prefeito. Ele também está trabalhando para ajudar os sem-tetos no esgoto. E o fato de ela se apaixonar pelo mafioso, isso acaba prejudicando muito o relacionamento dela com o namorado dela, Jason. Barbara está chateada com o pai, pois ele diz que não viu ninguém na noite em que sua mãe morreu. Então ela acaba acendendo o bate-sinal para pedir ajuda ao próprio Batman. Batman, mas ele a inspira a resolver por conta própria. Mais tarde, vagalume tenta matar James, mas é parado por Barbara, que de alguma forma descobre que ele era um bombeiro. Barbara investiga os arquivos e vê que eles foram levados por Jim, descobrindo que seu pai também estava investigando secretamente. A Batgirl confronta a chefe corrupta da polícia e descobre que ela enviou vagalume para matar Jim naquela noite. Barbara vai até seu namorado e conta toda a verdade, mas ela mantém em segredo apenas a sua identidade de Batgirl. Eles descobrem que vagalume vai tentar incendiar Gotham City, pois aparentemente a esposa dele morreu pela negligência à assistência médica da cidade. O chefe da família Bressi está discursando para sua campanha para prefeito, mas o vagalume invade e o se incinera. Batgirl persegue em sua moto, mas ele escapa, pois há fogo saindo de todas as grades do esgoto. E Jason chega com um caminhão de bombeiros para tentar ajudar. Vagalume entra no caminhão e Jason tenta lutar, mas vagalume o acerta na perna com um machado. Ele espalha fogo por toda a cidade, enquanto a heroína tenta alcançá-lo com sua moto. Eles lutam em cima do caminhão e Barbara e Jason conseguem sair dele antes que ele caia. O caminhão cai em um buraco que leva eles até os esgotos, onde moram vários sem tetos. Vagalume está ferido e Bressi chega com seus capangas. Eles seguram a Batgirl enquanto ele atira na cabeça de vagalume. Vendo o Anthony fazendo isso, Batgirl promete que um dia vai capturar ele. Porta para o dia do Natal. Barbara e Jason voltam a ficar juntas e estão arrumando a decoração junto com Alice e Jean. Gordon acredita que Barbara agora pode sair em patrulha com a polícia, mas ela recusa para continuar trabalhando no banco de dados de seu escritório. Batgirl agora começou a trabalhar em uma velha torre de relógio e Batman chega perguntando se ela está pronta para ser uma heroína. Ela aceita e recebe um novo traje blindado, mas decide combiná-lo com o antigo, mantendo a máscara que fez usando de base a da mulher gato. Batman e Batgirl discutem sobre como se sentiram sozinhos por tanto tempo, unidos por suas vidas traumáticas. Barbara e Bruce sobem uma gárgula e soltam juntos, deslizando por Gotham City. E dessa forma que o filme acaba. Bom meu povo, me diz por favor o que vocês acharam desse roteiro. Eu para falar a verdade achei uma história muito interessante e eu queria muito ter visto isso na tela do cinema. Ou até pelo menos na HBO Max. Eu acho que teria sido muito interessante, mas infelizmente talvez a gente nunca consiga ver o filme, pois ele está trancado no cofre da Warner Bros. junto com o filme do Esquadrão Cicida do David Ayer. E se vocês quiserem também que eu traga para vocês uma história completa de como seria o filme do Esquadrão Cicida de 2016 na versão original, por favor deixe seu like e se inscreva no canal. E coloque nos comentários que você quer a versão do David Ayer contada aqui no canal. Porque eu posso fazer um vídeo separado só para poder contar para vocês que a história realmente é bem interessante. Então eu vejo vocês em um próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o like. Então eu vejo vocês em um próximo vídeo. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.